A Liga dos Ultimis Ele joga bem pra caralho É mano O homem Pelo menos lá na primeira Foi ele que me bateu umas 30 vezes Hannibal é matador É Mas depois também não vi Se ele jogava bem ou mal Mano show Sertanejo galera E solteiro mano Levar mulher no sertanejo pra que mano Vai levar a areia pra praia Levar a areia pra praia mano Levar o bolo pra festa de aniversário Não tem como mano Não tem como mano Não levar a areia pra praia Ainda se arrisca Ainda tu com a pessoa Não é bravo Mas de lá sozinho O negócio é violento Eita E mandou calar a boca E a treta tá instalada Quem foi expulso? O BR? Foi Olha que delícia Agora a OD muda Agora apaga Oh Lá vem Pois é Mano só loirinha delícia No sertanejo Ainda mais lá onde ele mora Lá Cascavel Só tem coisa fina mano Meu Deus do céu Véio Olha lá se fodeu Sai pra tu aprender A não levar mulher A paixão sertanejo Filha de uma puta A finalidade total de tempo Foi de um segundo É 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 Essa foi boa Por quê? Por que você não freou e se colocou atrás do cara Já que ele ia meter o louco em você? Você não percebeu? Ó Que nem esses caras aqui Ó Ó Já vi que o cara O cara aqui da frente Ó É um total psicopata Michael Dack Eu já conheço Ó Ali tomou punição Olha Olha Ele mandou-se contra mim mano Eu falei que ele era psicopata Vocês não escutam A calca que eu mando mano Mano Que isso mano Não Bora ali Bom Podias passar mano Tava a ver Foda-se mano O que é que Este gajo é um merdas meu Mas não merdas não Tem que chegar lá Meu Deus Pra cima de mim Por causa Jesus Que ultrapassagem foi essa Viado Eu ultrapassei de lado Ali em cima da zebra Filho Olha Ele já tá desorientado Olha Ele veio por missão Ó Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita pressão Muita pressão Bota agora não, bota agora não, bota agora não. Vem agora, vem agora. Agora não dá pra ele ver louco. Espera aí. Solta o 3. Solta o 3. O que é isso? O que é que você passa aqui? Quer ver o que ainda sobra pra mim? O que é isso? Medio muito rápido aqui, mano. Tentou entrar mais devagar. Caralho. A moto, tamo em casa, pô. Não, era só um centímetrozinho que eu precisava ali, pô. Ai, 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 o que é que eu fiz pra que... Tem distanciado desse cara aí, pô. Ahn? Que eu fiz pra que... Tem distanciado desse cara, hein? Tem, eu nem tô atacando por causa disso, mano. Tomei, pô. Nossa, o 130, meu Deus, pô. Mano. Ahn... Ahn... Tava tudo a correr tão bem. Tava com pulminhas. Aparecem dois... Dois zero elas. Vai, 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 vai. No seu ritmo. Vai no seu ritmo. Tá entrando muito rápido, viado. Não dá, mano. Tá entrando muito rápido, mano. Vai, vai, vamos embora. É quando cola atrás ali, mano. A setinha fica atrapalhando, tá ligado? Não dá pra ver a linha. Tem um jeito de tirar, não tem? Não tem ali aqui do carro? Tem, tem como tirar. Tá, tá. Tira! Tira! Luiz, quanto tá o jogo do Filadélfia? Não, foi bem. Ah, mano. Falta quanto? Eu nem tava fora da pista. 70... 0,70, talvez. Falta cinco minutos. Ah, cinco minutos dá pra chegar. Dá, dá, dá. Dá, dá, dá. visionou. Tira. ınız, não vai. Eis que a cara vaieses cair. Eis que acontece? A cara fala-あります como aquele outro o mais¬. Seus begins a ver. Um, tá dentro dos voces não tem um vazio. Tô evoluindo Boa, linda Foi top a corrida, mano Foi top, foi top demais Só não gostei da ultrapassagem que você fez em mim Só não gostei da ultrapassagem que você fez em mim Foi sem querer Achei quem? Bacanagem